Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês o trailer da terceira temporada de Titãs. Eu não tinha ideia do que estava lá. Você era apenas um garoto. Essas são as leis que ele te ensinou. Bruce era um psicopata, usando o medo para controlar todo mundo. A morte de Robin se tornou um dos momentos mais importantes no universo do Cavaleiro das Trevas, sendo considerado um episódio obrigatoriamente canônico igual a morte dos pais de Bruce Wayne ou o ataque sofrido por Barbara Gordon, independente de quantos reboots o herói tenha passado. No final da década de 80, Jason Todd, segundo Robin, era visto como um Robin pouco popular pelos leitores. Não demorou muito para que esse personagem sumisse das páginas dos quadrinhos. A morte de Jason Todd não foi uma decisão puramente editorial. Foi o resultado de um experimento da editora para trazer mais participação dos leitores. Em 1978, a DC disponibilizou dois números de telefone para que os leitores pudessem votar se Robin deveria ou não sobreviver. Por 5.343 votos contra 5.271, os leitores decidiram que o garoto prodígio deveria bater as botas. No Brasil, essa história foi publicada em DC Especial 1, de 1989, intitulada Morte em Família, que traz essa cena marcante do Coringa espancando Robin com o pé de cabra. Essa cena também pôde ser vista em outras línguas, como na animação Batman contra o Capuz Vermelho. Menino, parece que doeu bastante. Opa, espera. Eu acho que doeu bem mais. Essa mesma cena vai ser adaptada na terceira temporada de Titãs, como nós pudemos ver no trailer a seguir. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Você já conhecia a história de Jason Todd e o segundo Robin nos quadrinhos? Se você gostou dessa adaptação que vai acontecer na terceira temporada de Titãs, deixe nos comentários. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.